É, no primeiro ano de casado o marido fala e a mulher escuta, no segundo ano de casado a mulher fala e o marido escuta, no terceiro ano de casado os dois falam e os vizinhos escutam, uma vez uma viúva chegou no cemitério com um punhadão de flor, foi lá e botou em cima da campa do falecido marido dela e começou a rezar, dali a pouco chegou do lado dela no outro túmulo uma senhorinha oriental, o zoinho pequenininho, um pratão de arroz, largou aquele prato de arroz em cima do túmulo do falecido marido e se atracou a rezar também, aí a mulher da flor muito enxerida falou pra ela, escuta vizinha, que mais te pergunte que não é de minha conta, mas quando é que a senhora acha que o seu marido vai vir aí comer esse arroz que a senhora botou aí, ela falou, ai a vizinha, ele vai vir no mesmo dia que o teu marido vier cheirar essas flores que a senhora botou, é, em tempo de guerra, urubu é frango, haha, não temete na vida dos outros, louco velho, mas não vê que o rapazinho trabalhador, filho de agricultor pobre, miserável, lá da roça, trabalhava no fundo da estância de pianguri, se enrabixou pela filha do fazendeiro, e a guria se agradou das conversas dele, iniciaram o namorico, e o rapaz muito respeitador foi falar com o fazendeiro pai da moça, chegou de tardezinha, pediu licença, o véio mandou que ele entrasse, mandou que se assentasse, o véio só olhando pro guri de canto de zóio e torcendo o bigode, mas o que é que te trouxe aqui rapaz? Qual é o assunto que tens pra tratar comigo? Então rapaz, pois olha, eu tô aqui pra falar pro senhor, por causa que eu e a sua filha temos de namorico, e eu vim aqui pedir a mão da sua filha em casamento, o que é que o senhor me diz? Diz o fazendeiro, pois olha cheio, a minha resposta vai depender muito da tua situação financeira, e o rapazinho falou, pois olha, a minha situação financeira vai depender muito da sua resposta, e o gurizinho chegou em casa, louco de faceiro, pai me arruma um dinheirinho que eu preciso, mas por que filho? Não, é que hoje na escola eu levei uma maçã pra Ritinha, minha namoradinha, e o véio disse, aí daí que eu dei uma maçã pra ela e ela me deu um beijo, aí é filho, pra que tu quer dinheiro? Eu quero dinheiro pra comprar uma melancia pra levar amanhã. Bom, não vê que tava dois amigos prozeando, daqui as que mete uma barbaridade, e um falou pro outro assim, pois olha compadre, tu acredita que lá na minha terra, a ciência tá tão avançada, mas tão avançada, mas tão avançada, que uma mulher ficou cega, pobrezinha, eles arrancaram os dois olhos da mulher, enfiar duas bolas de gude no lugar dos olhos, e a mulher seguiu enxergando normalmente, mas vê melhor do que vê antes, diz o outro, pois oxe, lá na minha terra também inventaram uma máquina muito avançada, a máquina tão avançada que tu enfia o porco de um lado da máquina, e sai a linguiça prontinha do outro lado, e se pela causa tu achar que a linguiça não tá bem boa, é só virar a máquina de ponta, e enfiar a linguiça de volta, que sai o porco vivo do outro lado. Aí diz o amigo dele assim, credo, mas tá aí uma coisa que eu só acredito vendo, diz o compadre dele, pois então traz a tua mulher dos olhos de vidro que eu mostro pra ela. Então, toma, boba eu.